Música 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 Hoje vai chover, é lá na minha hora Pelos braços dela, chuva na vitória Hoje vai chover, é lá na minha hora Pelos braços dela, chuva na vitória Meu pai está preparado, quero ver o meu vencido Quero entregar pra ela o meu mundo de carinho Meu pai está preparado, quero ver o meu vencido Antes de entregar pra ela o meu mundo de carinho Música